Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre. Eu estou aqui com a maluca da Tabata, resolveu se jogar do avião em pleno domingão, é mole? E aí Tabata, como é que foi essa ideia de se jogar do avião mulher? A ideia foi dela. Ah, foi? Mas é aí, então, agora vamos ter que fazer salto, concorda? Vamos fazer um treinamento aqui rapidinho, pode vir aqui Tabata, vamos lá. Pode deitar de lá pra cá, por favor, devagarinho pra não se... Vamos, vamos. Aí mulher. É, 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 é. Deixa eu bater. É, é, é. É, é, é. É, é. É, 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 é. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.